No Campeonato da Solidariedade não tem disputa, é uma disputa sadia. Acho que todos têm que estar lado a lado e todo mundo tem que se ajudar, estender a mão ao próximo. Eu acho que o Natal é um símbolo disso, mas como eu falei anteriormente, diariamente, dia a dia, e ano após ano tem que ser cada vez mais na cabeça das pessoas. Mostra a força nas quatro linhas, mas desta vez foi o coração que falou mais alto. Alex Telles distribuiu cabazes na Legião da Boa Vontade e a explicação para ter aceitado o convite. É muito simples. Não somos só exemplos como atletas, mas principalmente temos que ser exemplos como pessoas. E acho que na vida isso diariamente nos mostra o quão difícil é o cotidiano hoje, quanta tristeza existe, quantas pessoas estão perdidas. Eu acho que o esporte tem o seu lado bom também por causa disso, de poder transportar a sua imagem de um atleta, mas também como pessoa. Acho que isso é muito importante. Então eu procuro fazer sempre isso quando posso. Quem não me conhece talvez não saiba, mas desde o Brasil já venho procurando a fazer esse tipo de solidariedade. Acho que vem de família, vem de origem, mas é muito importante. Me sinto muito feliz. Acho que é onde eu me sinto muito à vontade, além do futebol, é aqui ajudando essas pessoas. Então é com o coração que estou aqui. Nesta época de Natal, Alex Telles recuou aos tempos de infância para lembrar o que normalmente pedia ao homem das barbas. De ser primeiramente uma boa pessoa, primeiramente um ser humano que sempre não prensa só em si, prensa no próximo. Mas profissionalmente falando, sim. Um cara que sonhou muito em ser jogador de futebol, de chegar em um grande nível, em um grande clube. E hoje eu não posso reclamar de nada. Estou muito feliz e só da continuidade. Eu sou um cara muito família, que não abdico de estar perto. Hoje está aqui a família da minha esposa em Portugal, mas já esteve muitas vezes a minha família. Hoje está no Brasil, mas os meus natais sempre são com a casa cheia, com o vô, com o primo, vó. Então, como não posso ter aqui, de alguma forma a gente tenta amenizar essa falta e tentar a importância dos familiares que estão mais perto e aproveitar o máximo possível. Mas agora, e poucos dias depois de ter completado o 26º aniversário, o lateral do Futebol Clube do Porto fez os seus pedidos para o novo ano. Natal sempre é um momento de reflexão, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, a nível familiar. Mas eu tenho meus desejos pessoais e só peço que, particularmente falando, que o meu trabalho e da minha instituição, da minha equipa, seja feito da melhor maneira e que a gente consiga os resultados melhores possíveis. A distribuição de cabazes continuou tarde fora, porque fazer o bem não tem hora marcada.